Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo nós vamos falar sobre, retomando o conhecimento sobre as práticas corporais de aventura. Então, eu pergunto para vocês agora, você sabe o que são as práticas corporais de aventura? Quais são as práticas corporais que você conhece? Já praticou alguma? Então, as práticas corporais de aventura são aqueles esportes que oferecem um maior grau de risco, né? Geralmente são feitos em ambientes naturais. E nós vimos lá que ele subdivide-se em várias categorias, aéreos, urbanos, em meio terrestre. E agora a gente vai ver sobre o arvorismo, que é o ato de você fazer, ultrapassar limites, né? Fazer obstáculos aéreos de uma árvore à outra. E esses obstáculos, às vezes, podem ser dos mais simples aos mais difíceis. Então, tem vários níveis de dificuldade. Já a tirolesa, né? É um cabo, suspenso de um lado ao outro, onde o praticante, ele tem a sensação de transporte, pode ser sentado ou pode ser deitado, onde ele vislumbra ali a sua vista. Já também, a gente viu lá sobre a orientação, que é um esporte praticado em dupla ou de forma individual. Hoje, os praticantes recebem um mapa e eles têm que se orientar para chegar ao ponto de chegada. E a gente viu aqui que tem vários pontos, né? Então, ele pode sair do ponto 1 e ir para o 4, de acordo com a estratégia que ele quiser naquele momento. Mas ganha quem fizer todos os pontos primeiro. E a gente viu sobre o montanhismo. Então, o montanhismo, ele se divide, ali, né? O ato de subir montanha, se divide em você. Um ataque, então, o ique, você vai e volta no mesmo dia. O trekking, você vai, posa no carro e volta. E o via ferrata, que você coloca equipamentos para conseguir fazer esse montanhismo. E a escalada, né? Tem vários tipos de escalada. A escalada tradicional, a builder, que você não precisa de equipamentos. São montanhas com, no máximo, 6 metros. Big hall, que são montanhas muito grandes. Você faz em partes, você até acampa ali durante a sua escalada. A escalada em gelo, que é parecida com a escalada tradicional, só que com equipamentos específicos. E a escalada indoor, que é aquela escalada feita em ambiente fechado. Já o slackline, né? É uma fita que também fica presa em um local a outro. E se subdivide em categorias. Shortline, que é feita por iniciantes. Trickline, que é manobras em cima da fita. Longline, uma fita muito longa. Waterline, feito em cima da água. Yogaline, você faz yoga em cima da fita. Highline, então, uma altura, você faz em cima de grandes altitudes. E o baseline, também muita altitude, só que você vai até, mais ou menos, o meio dessa fita e salta ali. E aí, o parkour, que é tipo um treinamento que você transpõe obstáculo. Pode ser físico ou imaginário. E temos o parkour indoor, que é feito em ambiente fechado. Também o surf, né? Que se utiliza de pranchas pra você fazer essa prática ali. E o skate, o skate também se subdivide em categorias, como a mega rampa, freestyle, downhill, vertical, street e o park. O street e o park são modalidades que estiveram presentes agora nas Olimpíadas. E o BMX, que é aquela bicicleta mais leve, né? Nós temos o BMX Racing, que é a corrida. E o BMX Freestyle, que é as manobras. E as manobras também se subdivide em cinco categorias. Que são a Dirty Jump, Vert, Street Park e Flatland. Já o Motobike, que é uma outra vertente do BMX, só que praticado em meio natural. Com uma bicicleta também um pouco mais pesada, mas também envolve várias tecnologias. Pra que o praticante tenha um maior desempenho. Que é o Cross Country, Downhill, Dual Shallow, Hip Train, Uphill e Cicloturismo. Nesse vídeo, nós retomamos sobre o conhecimento lá das práticas corporais de aventura. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!